Presta muita atenção porque pode ser que você tenha menos de 5 dias para investir em Bitcoin e criptomoedas para ter uma alta rentabilidade, principalmente quem tem pouco capital para investir. Então vamos entender exatamente tal afirmação e comentar a respeito. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa o like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você. Tendo dito isso, vamos então ao que foi apresentado aqui. Então a gente está comentando a respeito do relato do trader intitulado Zero Ica, ou Zero Ica. Enfim, eu não sou muito bom em inglês, mas ele apresentou aí o caminho das pedras, por onde quem está começando nesse mercado deveria seguir. Então para você que é um trader que já está aí há muitos anos no mercado, já tem as bases, talvez isso daqui não tenha uma utilidade tão abrangente assim para você. Mas para quem está começando, ele aí deu algumas dicas básicas. A primeira delas, ou pelo menos a primeira que eu vou citar aqui, é para você não ser um investidor pato. Então o pato, ele nada, ele voa, ele pesca, mas no fim das contas ele não faz nada direito. Então é interessante você entender a respeito de um aspecto de criptomoedas, a respeito de um nicho especificamente, estudar sobre isso, para então você pensar em investir outras coisas. Ele citou o caso, por exemplo, das DeFi, ou até mesmo agora eu falando, não ele. Talvez seja interessante a gente pesquisar das moedas atreladas à inteligência artificial, porque isso está muito em alta por conta do surgimento do chat GPT e outras tecnologias atreladas a isso, que tendem a crescer e valorizar bastante. E agora em relação a moedas que ele fez a recomendação. Então, só deixando bem claro, é uma recomendação dele e não minha. Ele falou aí para a gente começar com Bitcoin e Ethereum. Ah, é óbvio que é Bitcoin e Ethereum para começar, Marcos. Então, eu disse que seria algumas dicas aí que teriam critérios relacionados a Norte para um iniciante. Então, você colocar a maior parte do seu capital, ele indica em Bitcoin, Ethereum. Ele citou também outras alternativas interessantes, que é o VeChain, cuja sigla é VET, V-E-T. também o Tron, cuja sigla é TRX e a BNB, que é a Binance Coin, a criptomoeda da Binance, tá? Inclusive, se você não tem conta na Binance ainda, essas moedas que foram citadas aqui estão lá. Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ele falou que, na verdade, essas moedas aqui têm um potencial muito forte de valorização por diversos aspectos, mas a grande questão é que o ideal é você diversificar o máximo possível o seu portfólio, você centraliza em Bitcoin e Ethereum e o que sobrar você vai diversificar bastante. Agora, eu posso compartilhar com vocês o meu portfólio, lembrando que a responsabilidade é sua, tá? Agora que o mercado deu uma baixa, eu cheguei a vender uma coisa ou outra, mas a minha meta e o meu ideal é trabalhar aí com 50% em Bitcoin, Bitcoin, 10% em Avalanche, Avax, 5% em Ethereum, 5% em Adacardano e 5% em BNB. Bom, e para o vídeo não ficar longo, não vou explicar novamente aqui a motivação que me levou a investir nessas moedas especificamente ou comprá-las. E, bom, enfim, daí ele falou também para a gente ficar de olho nas próximas listagens que estão aí para acontecer na Binance e eu digo a vocês, a listagem na Binance é isso daqui, começa aqui, vai subindo, subindo, depois do ápice, despenca bastante para então depois a gente ter uma linha de raciocínio contínua, tá? Isso quem diz não é o trader aqui em questão, mas é uma pesquisa que eu trouxe para vocês que foi publicada no Cointelegraph há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, aliás, e mostrou que o token na Binance ele tem de 3 a 5 dias de alta e depois ele despenca. Claro que daí depois ele segue um caminho e normalmente é um caminho de alta se a tendência do Bitcoin for de alta também. Então, essas são as moedas que você tem que entrar e sair de forma mais rápida. Mas então, as moedas que foram listadas aqui, para a gente resumir a ópera, é Bitcoin, Ethereum, VeChain, BNB, TRX, USDC, que é a Stablecoin, que ele recomenda a utilização, eu prefiro utilizar a Binance Coin, desculpa, a BUSD, a Binance USD. Eu, por minha conta, citei de forma adicional a Avalanche Avax e a ADA Cardano. E você, faltou alguma moeda para a gente citar aqui? Faltou alguma moeda para a gente falar a respeito? Qual cripto você está colocando seu dinheiro que não apareceu aqui nessa lista? Coloca aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.